Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de domingão? Bitcoin acordou a 57.600 dólares, está 57.300 dólares na Binance caindo, chegou a bater 58 mil e alguma coisa, a gente vai falar sobre tudo isso, sobre os riscos que o mercado tem, as armadilhas de compra e tudo mais, até porque acredito que o mês de julho já marcou o direcional dele que é de quedas, mas a gente tem que ir com muita calma, até porque o preço vai variar muito para pegar aí a galera desprevenida, ainda acredito que a gente vai ter o último pico de alta de todo o mercado de criptomoedas, a gente não chegou a ter aquela grande estrutura com 5 trilhões, é o que eu espero de market cap, uma parte do mercado subindo, outra parte do mercado caindo, já tem moedas subindo 54%, a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Eu sou Raul Maro, criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito aqui do canal, lembrando que eu não dou recomendação de compra e de venda. A gente tem um monte de Mimicom voltando a tomar o espaço aqui de outras criptomoedas, mas a gente vai olhar aqui a top 100, o que está acontecendo. Na top 100, você tem a Noticom subindo 52% nos últimos 24 horas, porém nos últimos 7 dias são apenas 12%, uma recuperação aí de 40% da queda que ela teve, interessante. Etna, Aena subindo 10%, Arbitrum 8%, Ordinal subindo 7,65%, Optimus, Mantras, Mimicom hoje não estão aqui não, tá pessoal? Aqui nas criptomoedas que eu separo para vocês, na Gate.io, a gente tem a Noticom subindo 56%, Turbo subindo 26%, Aurora 10%, Ord 7,5%, Rick Quark, Farm 4%, não tem altas expressivas das criptomoedas de fato que a gente gostaria de estar vendo. A gente vai fechar um semanal ainda muito negativo, a gente retestou a média de 200 e o preço voltou a cair. O mercado está muito acelerado, está muito forte, vem com pernadas muito longas, tá? E a gente tem um semanal que fecha hoje às 9 horas da noite, muito, mas muito difícil de se lidar, porque é um semanal extremamente vendedor, com todos os indicadores virados para baixo, inclusive uma alta do volume vendedor muito forte. Então quando você olha para esse gráfico aqui semanal, você vê uma tendência de alta desde 2023, porém, contudo, todavia, chegou a hora do pullback mais brutal. A gente tem faixas de preço de topos anteriores, eu marquei para vocês no 52%, no 48%, no 42%, e lá embaixo média móvel de 200% no 36%, tá? Semanal, muito, mas muito difícil de se operar. Se esse semanal fechar abaixo dos 56%, 55%, meus amigos, nós vamos ter aí outra semana de possível queda, tá? O preço no diário tentou se reerguer, a gente vai ver o que vai acontecer durante o dia de hoje, até porque parecia que a gente vinha para uma reversão de alta, pelo menos aqui nos 61 mil dólares. O preço está sendo rejeitado agora pela média móvel de 200, que está aqui na faixa dos 58.700. Batemos máxima 58.631, o preço voltou a cair, tá? O direcional é reteste aqui da região dos 52 mil, 51 mil, quem sabe agora. Suporte, pessoal, perto do suporte é 53 mil. Se o Bitcoin, no final do dia, e agora a galera vai começar a olhar para quê? Para o gráfico de 4 horas. Se forçar outro pivôzinho de alta, que aqui é o problema, porque ela já tentou cair aqui e não conseguiu forçar outro pivôzinho de alta, ela vai continuar subindo até o 59. Se ela perder esta pegada de alta aqui, que é o perigo, ó, que já está perdendo, ela possivelmente pode derreter. A gente está aí com uma sensação de que o mercado deu uma respirada, como foi aqui. Eu esperava que apareça. Ela pode fazer este movimento aqui, pessoal, ó. Olha que movimento interessante. Testar e cair, tá? Ela ainda não fez nenhum movimento, só pegou um pullbackzinho. Este pullback aqui, se você parar para analisar esta retração de Fibonacci, ela está aí testando, quase cravando os 50% de Fibonacci. O 61.8 ainda aqui é viável, tá? Vai depender do comportamento do dia de hoje, mas o dia de hoje está se encaminhando para um dia negativo. A gente vai fechar uma semana negativa. Muito cuidado para a próxima semana. Eu sou o Romário Criptomoedas. Se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês. Até a próxima e fui. Aquele abraço para vocês.